Portal do Parque no Shop Tour, olha, o que mais impressiona é a vista que você vai ter. Por exemplo, eu estou no térreo e olha a vista que você já tem da cidade. Agora se imagina no seu apartamento, da sua varanda, a vista que você vai ter. Portal do Parque, olha, divisa de muro com o parque completo, que é o Parque dos Remédios. São 110 mil metros quadrados de área verde. Nunca vai sair daqui, é o seu vizinho de muro do seu apartamento. Olha, acesso fácil pelas marginais, pela Castelo Branco, pela Anguera, próximo da Ponte dos Remédios. Tem extra 24 horas, tem escolas, o comércio da região completo. E o condomínio oferece para você piscina adulto infantil, quadra poliesportiva, área para salão de festas, área para salão de jogos, churrasqueira e playground. E o apartamento é um belíssimo, três dormitórios, sala dois ambientes com sacada, área de serviço e vaga de garagem. E olha, você tem várias condições de comprar o seu apartamento, até 100% financiado pela Caixa Econômica Federal. Você pode ter 100 entrada, 100 parcelas intermediárias e 100 parcelas de chaves. Não dá para você comprar? Lógico que dá. É o seu apartamento, três dormitórios numa área muito bonita. E olha, você pode fazer a proposta, venha ao local, faça a sua proposta. De repente, com uma entrada maior, sua mensalidade vai ser mais baixa. E aqui você tem unidades a partir de R$ 54 mil. Venha conhecer. Olha, é um sucesso de vendas, muitas unidades já vendidas, falta você fechar negócio. Aqui você pode usar o seu fundo de garantia, você pode fazer a sua proposta e ter um três dormitórios com uma vista belíssima como essa da cidade. Venha conhecer e conhecer também o padrão da incorporação e construção IME. E vendas Valdir Luciano Imóveis. Venha fechar negócio esse final de semana. De segunda a segunda, tem plantão das 9h às 20h, Portal do Parque Finga na Rua, Carlos Alberto Vanzolini 445. E o telefone para informações é o 3621 5566. Você vai adorar, principalmente a vista.